Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more Don't you cry no more Don't you cry just like this No wayward God No wayward God I don't care It's crazy Good Tudo bem? Eu localizei a concha arco-íris, Rainbow Shell. No aroeste deste cabo, existe uma ilha chamada Gardigan, a concha está lá. Só que não, quer dizer, ela não existe em OAD, só em 600, então... Por algum motivo, em 400 anos a ilha afundou. Não sei porque se os caras simplesmente não quiseram fazer a dungeon de novo em OAD, mas sei lá... Eu achei que eles deviam fazer ela de novo, tá ligado? Tipo, só pra gente poder ir lá e explorar, brincar um pouquinho. Ia ser da hora. Vocês são demais. Adeus, pessoal. É, adeus, toma. A gente nunca mais vai ver ele, infelizmente. Ah, ele é um personagem que apareceu no Coral Cross também, então... Ah, é, tipo, é... Ele tá ali e faz o papel dele como um personagem terciário, mas que... Ele claramente podia ser um personagem mais importante, tá ligado? Mas, enfim, é isso. Bom, vamos pra 600 AD. A quest... A quest... Eu não sei se a gente pegou... Eu não sei se eu fui o... Inteligente bastante falar com alguns NPCs, mas... Eu não lembro de ter algum lugar específico que fale sobre as... Ah... Será que eu põe o robô na parte? Ah, não. We're fine. Ah, sobre... Pera aí. Notações de toma. Esses buracos. O que aconteceria se eu pulasse neles? Mas, é claro, eu voltarei para o começo e... Ué, que... De que que tá falando? Enfim, é... Eu não sei se teve alguma referência, algum NPC falando sobre a cancha arco-íris. Eu mostrei no Netonal até agora. Mas, enfim... É uma cancha arco-íris. É... Uma cancha valiosa, né? Mas, ó... De qualquer forma, vocês tão vendo, né? Prehistoric Castle. Sim, é o castelo repetitimo, like. Ele virou isso. Ele tá todo destruído, afundado. Misturado com a vida toda ali. O bagulho tá louco. Ai, que susto. Bom... Olha só as saudades do Bahrain, mano. Então, eu... O único que dá ataque de luz que a gente tem é o robô. Se vocês estiverem em choque. Ou... O Magos, com luz 2. No caso, eu tenho Magos. Eu tô usando essa part aqui, tipo... Só pra ele mudar um pouquinho. Eu... Nessa dungeon, obviamente, tem uma boss fight. Eu provavelmente devo usar o robô nessa boss fight. Num lugar... Da Luca, provavelmente. E, como eu falei, eu vou... Como eu prometi, eu vou manter o Magos em todas as lutas. Porque... Eu ainda quero que ele up, tá ligado? E, normalmente, nas minhas... Todas as minhas testing rams... Test rams... Eu... O Magos nunca tava com a... As trevas, né? Aquela última magia dele já pronta. Nesse momento aqui. Ou a bomba negra. Ou o buraco negro, sei lá. Então... Lembre-se desse lugar aqui. Não dá pra avançar por aqui, tá vendo? Então... Isso aqui é pra gente... Enfim, eu mostro depois. Então... Tipo... Agora que eu tô com o Magos muito forte, tipo... Quer dizer... Não muito forte. Tipo... Ele tá com todas as skills liberadas, eu acho. Já, não tá? Já, então... Tipo... Ele fica mais útil. Então... Tipo... Eu... Como ele já tá com tudo equipado... Tudo equipado, não. Tudo pronto, né? Eu não... Teoricamente, eu não preciso estar usando ele toda hora. Igual um demente, tá ligado? Cara... Esses caras, eles absorvem... Eu acho que é luz, se não me engano. Não é luz ou fogo. Eu vou esperar a Luka bater pra eu... Lembrar. Eu acho que é a luz. Eu tô jogando sem o meu... Bloco de notas. E eu nunca jogo sem o meu bloco de notas. É... Ele absorve luz, tá certo. Beleza. Essa... Magia da Luka, tipo... Simplesmente... Ah... I love it. Ok. Ahn... Então aqueles lugares que vocês já estão ligados como que é. O da direita vai cair alguns bichos. Vamos matar ele, porque eu não arrego na missão. Eu vou tentar dar um turruzinho aqui. Só pra ir rápido. Luz 2. Fogo 2. Beleza. Esse... Ah! Aqueles caras ali... Eles são... Esses macacos amarelos... Eles são... Ahn... Como é que eu posso falar? Aqui não tem basicamente nada. Eles são resistentes a... A magia, então. Usem ataques físicos contra ele. Eu devia ter usado no arremesso da Ayla ali, mas... Turbo é turbo, véi. A gente tá muito forte. Eu estou... Ah, eu tô confundindo essa área com outro lugar. Never mind. Ok. Aqui vocês tem que ativar esse botão pra ir... Cai o buraco. Quer dizer, pra abrir o buraco pra gente cair pelo buraco. Caiu um gatinho ali, mano. O gatinho morreu. Sobreviveu. O que que aconteceu com o gatinho? Dá o gatinho. Então vá... Eu não devia estar usando inferno nessas lutas, tá ligado? Porque... Eu não sou inimigos bosta, então... Parece que esses botões pararam de funcionar. Mas eu tenho mania de apertar eles toda vez que eu vejo um. Mesmo sabendo que eles não vão funcionar, tá ligado? Bom, não sei o que que eu vou pôr aquele ponto de força. Provavelmente vai ser na Ayla. Wait, what? Pera aí, eu tô vendo pra o lugar certo. Fuck! Arremesso... Vou usar trevas do Magos pra vocês verem, pera aí. Vamos lá. Arremesso... É a Dark Matter, né? Aquela magia mais forte dele que ele usava quando a gente lutava contra ele. E é realmente a mais forte. Você viu que não deu muito dano porque, como eu falei, esses caras são resistentes à magia, então... Magia ainda... Magia ainda... Tipo, quando você tá muito forte... Não importa muito se esses inimigos normais são resistentes a determinada coisa ou não. Você simplesmente sai machando e... Foda! Sim! Você não vai morrer. Quer dizer... Eu acho. O jogo tá te dando muitos pontos, mano. Isso não é muito bom, tá ligado? Isso significa que vai dar... Vai ter merda. Não. Não. Eu vou usar inferno mesmo não dando muito dano a esse cara. Arremesso... É... There we go. Ok. Uma safira? O que que isso faz mesmo? Ah! É uma daqueles itens de... Tec triple, tá ligado? Que eu não mostrei ainda. Aqui, vocês lembram do lugar que eu mostrei? Então, se vocês quiserem voltar tudo, já que a gente caiu daquele buraco, né? Vocês têm que... Vocês têm que vir por aqui. Então... Só pra mostrar pra vocês mesmo. Isso. Nós não vamos precisar. Hum! Veste zodíaco? Acho que eu vou pôr isso na Ayla. Ahn... Armadura rubia a gente vai precisar. Cara, se bem que... Se eu usar estratégias que eu quero e essa estratégia dar certo... Eu não vou, tipo, usar... Eu não vou precisar se preocupar com resistir a dano de fogo ou não, tá ligado? Ou seja... Uau! Aquilo dá muito dano. Fuck! Meu Deus, mano! Qual o problema da minha... Da minha coordenação motora, tá ligado? Bye! Vamos vim pela esquerda primeiro? Eu vou jogar esses caras porque... Tipo... Só tá fazendo eu gastar tempo de vídeo essas porra. Faixa preta. Bom... Esse é o item que provavelmente eu vou estar usando na Ayla ou no robô. Sempre quando eu não estiver usando um perfume da vida, por exemplo. Porque... Essa é simplesmente a versão melhorada da faixa... Faixa azul, né? Aumenta a taxa de contra-ataque 80%. Mano, é quase... Tipo, você toma um hit e você dá um hit no cara de volta. É quase... Basicamente sempre você vai dar um... Um hit de volta, mano. É... Muito, muito, muito bom. Tom, tipo... Pra personagem de dano físico é absurdo. O Crono, se vocês já tiverem. Robô, Ayla... Funciona que é uma delícia. Garekt. Ah, olha só esses caras. Vocês lembram dele lá da... Da montanha lá que eu esqueci o meu nome já. Montanha da Aflição. Então eles estão de volta. E é da mesma esquema lá. Se vocês demorarem muito eles formem. E a gente tem que correr... Meu Deus. A gente tem que... Torcer pra acertar eles. Pra matá-lo. Ainda continuam dando uns take points absurdos. Ahn... Vamos subir por aqui primeiro. Porque... Vocês lembram que a parede... Daqui da... A parede da uma boca... Do dinossauro tava fechada. E agora a gente vem aqui e a gente consegue abrir. Mas... O mais importante é eu vim aqui pra pegar... Esse... Estran... Speed... Power... E... Power tab! Ah, a gente já tá terminando a dungeon. É bem curtinho essa dungeon. Mas o vídeo vai ser... Bem longo. Porque tipo... Eu vou fazer todas as... Ahn... Todas as... Tipo... Caralho... Deu um branco agora. Todas as... Toda a side quest inteira, tá ligado? Ahn... Deixa eu só confirmar como é que eu vou botar. Ahn... Amadeira Lula... Amadeira Escura... Anel Força... BR Crises... O mais importante... BR Crises nele. Eu vou testar... Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Ahn... O BR Crises... Eu expliquei meio errado no vídeo quando eu peguei isso. Não é que eu expliquei errado. É que eu acho que eu tava com sono. Tipo... Eu simplesmente expliquei errado porque... Não sei. Tipo... Eu sei como o item funciona, mas no vídeo eu falei errado. Tipo... Com certeza é o sono, tá ligado? Mas enfim... Explicando certo agora... O dano do BR Crises é baseado no último dígito do HP do robô. Então tipo... 9, 9, 9. No terceiro dígito é o 9. Então... Ahn... Quando ele tá nesse 9, no último dígito... O BR Crises dá um ápice de dano dele. E... É absurdo o dano que isso dá, moleque. A-B-surdo. Muito, muito forte. Então eu vou tá botando o robô na parte. Vou tá deixando ela mesmo. Porque eu vou roubar. Eu quero roubar. Ahn... Godfuck. E o Magos porque... Como eu falei, eu quero tá usando o Magos sempre. E esse aí é o boss dessa área. É o Rush Tirano. Nossa, cara. Ele não tem Tirano. É só o Rush Tirano. Então... O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Roubar a Kayla primeiramente. E... Torcer pra que o robô fique com o 9, 9, 9, 9 de HP o tempo inteiro. Tipo... Eu tive que usar um botão ouro nele ou qualquer item que aumentasse o máximo de HP. Porque ele não tem 9, 9, 9 ainda. Se vocês já tiverem, não precisam equipar um botão ouro nele ou coisa do tipo. Como eu não tenho... O Medano tá um pouco... O level dele tá um pouco baixo. Então eu tive que usar. Então vocês viram. Deu 3k de dano. Ahn... Putz! Eu usei... Eu dei miss... Miss click, mano. Era o charme. Eu fui no arremesso. Com certeza eu vou dar suplex. Num... Bicho de 15 metros. Ou whatever. Olha lá. Tá vendo? O meu HP caiu um... Um dito. Não sei porque. Eu acho que tipo... O tirano... Ele dá uns... Ahn... Não sei explicar ainda. Meio que tipo uns danos passivos toda vez que ele ativa esse... 4, 3. Eu não sei. Na real. Tipo... O meu HP ele simplesmente desce do nada. Tipo... Eu nunca entendi o dano que eu tomo... Esse pouco de dano que eu tomo nessa luta aqui. Ahn... E armadura de fogo é isso que eu tava querendo. Tô na sua segunda armadura de fogo. Mais. Óh. Tá vendo que mesmo... No 8 ainda dá bastante dano. Tá vendo? Eu dei um hit e agora... Talvez seja dano... Será que o use punch ele dá... Algum dano de volta em mim? Eu não sabia disso. Tipo um recoil. Eu nunca tinha reparado. Óh. Se... What? Cara, sério. Eu nunca tinha reparado nisso na minha vida. Meu moleque. Mas não tem problema. Eu não vou gastar tudo no Magos pra usar um tonic. Porque... Eu quero matar ele rápido antes que ele descarrega... O fire! Então basicamente essa luta é bem simples, cara. Não tem muito pra se preocupar. Vocês conseguem matar ele antes dele dar dano na gente. Tipo... Basicamente. Porque ele vai ficar muito tempo mesmo nesse negócio de 5, 4, 3, 2, 1... E quando termina ele simplesmente faz aquilo que ele fez na primeira luta. Ele cospe umas ondas de fogo na gente. Então... É... Dá um dano, mas vocês vão sobreviver mesmo não tendo com alguma armadura ou veste que protege contra fogo. Então por isso que eu falei antes. Tipo... Se eu fizer a estratégia certa, né? Que eu tô fazendo aqui, que é uma atalha de rápido. Ele não vai soltar o fogo, então eu não vou tomar dano nenhum, tá ligado? Ahn... Tá acabando minha MP. Isso é meio merda. Eu espero que ele morra nesse turno. There you go. Então... Esse foi o host tirando, velho. Tirando o velho. Bem tranquilo. Tô... Tô trazendo a ILO em todas as boss fights a partir de agora. Porque em todas as boss fights a gente vai ter algo pra roubar. Então tem que ter ela, uma She-Heavy. O robô, basicamente, com o BR-Creeze, ele dá... Ele é o membro que vai dar mais dano em um turno, né? Só do... Do... Dele mesmo a partir de agora. Tendo com o 999 de HP, ou... 899... Whatever, né? Tem que estar só com o último hit no 9. O último... Último dígito. E o Magos, porque eu quero sempre usar o Magos, tá ligado? Ele é como se fosse substituindo o Crono como main pra mim. É pesado. Quem poderia nos ajudar com isso? Hum... Então, isso aqui, tipo, é a concha arco-íris. A gente não consegue carregar por motivos óbvios. Então a gente vai sair aqui e vai ter uma pequena cena. Que a gente vai pedir ajuda... Ao Reino de Guardia. Então, tipo, obviamente eles estão devendo a gente um favor. Porque a gente salvou o Reino. E eles não deu nada pra nós. Só um obrigado. Ó... Nós queremos lhe pedir um favor. Eu entendo... Vós queréis que eu guarde aquela concha aqui no castelo. Querido, vamos atender o pedido... Mas, tipo, nunca ficou claro porque eles querem isso. Tipo, eles me dizem... Ah, a concha arco-íris. Beleza. Guarda aí, mano. É nóis. Não... É... Sério. Vai obter a concha arco-íris. Traga a inteira para o castelo. Como quiser, Alteza. Então... É, eles vão trazer a concha e acabou a side quest. Mentira. Tem agora a segunda parte da side quest. Que da hora, hein? Agora a gente vai pro futuro. É... A partir de agora a gente tem que ter a Marley na party. Ou seja... That sucks. É, eu não gosto da Marley. Então... Porque, tipo, a gente precisa entrar no castelo e ter as cenas... Não... A gente agora pode entrar no castelo, mas a gente... Pra ter as cenas, pra continuar na história, a gente precisa da Marley. Então, o que aconteceu? Em 600 AD os caras foram lá pegaram a concha arco-íris e guardaram o castelo. Beleza. Tranquilo. Aí, agora, se a gente vem em 1000 AD, a gente vai descobrir que tá tendo um julgamento do rei. Que o rei, ele vendeu o tesouro real, que é a concha arco-íris. Foi considerado um tesouro real, que vai ser passado por gerações, não sei lá porquê. Então, a gente basicamente ficou fudido da vida e não tem... Tipo... O que tá acontecendo? A gente precisa descobrir. Então, agora, vindo aqui, tipo... Pra esse local... A gente descobre um novo local que não tinha antes. Que é a sala do tesouro. Que é onde eles guardaram a concha arco-íris. Não tinha isso aqui antes. Vocês perceberam isso, né? Vocês são bons players, certo? Então, vamos subir até o máximo que der aqui. É proibida a entrada! Aqui é onde fica o julgamento, né? O tribunal. Eu quero passar! Vamos ver o que tá rolando, moleque. Alguém de vocês já ouviu falar na concha arco-íris? Eu também não. Até hoje. Nessa carta está escrito que o desejo dos nossos ancestrais era exibir esse tesouro ao público durante a Feira do Melenia. Hum... Hum... Agora tá explicando, ó. Tesouro? Mas... Do que você tá falando, mano? Por que o réu se nega a mostrar a concha arco-íris para o povo? É porque ele a vendeu! O réu trocou o tesouro pelo dinheiro! What? Testemunhas, por favor. Ué... Princesa Nádia, o que você quer aqui? Puta pai! Oh, Nádia! O chanceler está tentando me incriminar! What? Mano... Chanceler... Chanceler, velho... Isso tá defendendo os interesses do povo. O rei não cumpriu com a lei e será punido por isso. A única maneira de o rei provar é o ser inocente mostrando a concha arco-íris para este vídeo. Mano, mas os caras são tão burros! Eu não sei, tipo, velho... O maluco... Ele simplesmente... Tá acusando o rei de ter vendido a concha, né? Um tesouro real. Mas... Como a Marley vai falar, eu acho... Eu quero... Não, você não vai passar. Droga. Achar a concha arco-íris, salvar o pai de puta. O que você está falando? Não há nenhum tesouro aqui. Lembra a puta. Perdiram ao rei velho para guardar a concha aqui. Ah... É claro, a concha arco-íris que meus ancestrais guardaram há 400 anos ainda, isso aqui. Ou é mesmo? Tipo... Eles passaram... Tipo, a existência da Marley inteira... O rei dela... O pai dela não sabia dessa concha. Tipo... É esquisito, sabe? Tipo, como é que eles não sabiam de uma sala de tesouro? Então meio que a gente é obrigado a vir para cá agora. Então... Esse cara que estava guardando a sala simplesmente foi mordido por um rato. Muito boa a explicação, Square. Muito boa, velho. Chefe que é vingança pela humilhação que a família sofreu há 13 anos atrás. Ele incriminou o rei. Mano, mas que chancelé filha da puta. Bom, essas cobras aqui são as mesmas do começo do jogo. Então... Meio lixo. Ah, meu Deus, eu tenho... Eu confesso. Eu comprei do rei. Ele disse que precisava do dinheiro. Mentiroso, eu nem conheço você. Será? Quem está certo, galera? Ordem na corte. Então... Foi perfeito. Hehehehe. Chancelé é muito pau no cu, né? É muito pau no cu. Olha só, Naga Aets. Acho que é a última vez que a gente vai ver Naga Aets. Então, apreciem esse sprite. Naga. Faleceu. Você vê que é fácil que até... Ah, a Marley dá dano nesses caras. Alguns baús aqui. Ginseng. Elixir. Hyper Heter. Eita, porra. Calma aí, mano. Vou evitar essa luta porque, né? Vai fazer muita diferença. Puts. Essa aqui eu não esperava. Ia fazer muita diferença lutar com aquela Naga Aet ou não. Meu Deus, velho. Os malucos estão surgindo do nada, cara. O que... O que está acontecendo? Elixir. Hyper Heter. E aí está. A concha húris. Guardada no local que construíram pra ela 600 anos atrás, provavelmente. Algo aqui. Papel. Para a puta. Querida puta. Sei que estás magoada com o vosso pai. Mas nada pode romper teus laços de sangue. Nem palavras de ódio, nem grandes distâncias. Algum dia, quando tiveres filhos, vai entender. Vai me entender. Esse laço representa o elo que une a nossa família. Vigésima primeira rainha de guardia. Ninho. Que bonito. Ah, ela já saiu do ninho. Tempo passar. Fica grande também. Ela saiu. Dactylus saiu também. Puta, vai sair? Muda bastante. Sair do ninho. Ter filho. Filho crescer. Sair também. Quem será o filho? O filho da ela, mano. Morrar. Pai! Eu já estou indo. E... A gente pegou o fragmento da concha húris. Agora a gente vai provar que ela... Está aqui. Você deixa a ninho. Pronto. Aí está. Estamos, mano. Mas já é velho já, mano. Membros do júri. Se ele for culpado, fiquem à esquerda. Se ele for inocente, fiquem à direita. Vamos ver o que vai rolar, mano. Culpado ou louco. Começou bem, hein? Doubou culpado? Nunca saberemos. Bom, agora é o seguinte. Vou voltar onde está o tribunal. Dessa vez a gente vai realmente invadir aquela porra lá loucamente. E eu vou precisar organizar minha party. E decidir qual equipe que eu vou fazer. Provavelmente vai ser essa mesmo. Mas eu não sei qual é o equipamento que está a Marley. Então eu preciso mudar alguma coisa. Ah, vou mudar o screen mesmo. Não vou cortar o vídeo. Não tem necessidade. Deixa eu fazer isso de uma vez. Bom, Speed Ring. Armadura Ruby. Vou tirar essa V.A.X. E botar na Marley. Marley. Vigília. Vigília. Vigília is good. Lockheed. Ah, Speed Ring. Ah, tá de boa. Não tem o que mudar, não. Tá tranquilo. Deixa eu só dar uma curadinha aqui. Usar um V.G. 100 porque eu não causo isso. E é. Então pronto, moleque. Ready? Go! Ah, e aquele baú ali a gente finalmente vai descobrir o que tem nele daqui a pouquinho. Princesa, você não pode entrar. Você não vai reconsiderar? Não, Princesa. Eu tô invertendo as vozes, não, mano. Então, só tem um jeito. Siga-me. Tipo, eu tô fazendo a fina pros caras e a roça pras mulheres. É. E o veredito é culpado. Ô, louco. 4x1, velho. Ainda bem que não foi 7x1, hein. Que? E o fim da dinastia de guardia. Devem não. Esperem! Quem é... E essa é uma das melhores cenas do jogo, velho. By far, tá ligado? Adivinha quem tá lá atrás? Olha só, olha só. Ela tá escalando um vidro. Pai! Isso é muito legal, velho. Eu achava isso sendo muito foda. Isso que chega com o style, mano. Ah, vocês tem que ter a Nadia obrigatoriamente nessa... Nessa luta, nessa... Nessa dungeon, nessa tudo. Então... Só pra vocês saberem. Você chegou tarde. O rei foi condenado. Nenhum reis estão acima da lei. Da lei. Da rei. Não. Isso tudo foi uma farsa. Besteira. O rei mentiu para o povo. Mas o tesouro estava bem aqui. Tesouro! Papai! Papai! Impossível! Acabou para você, Xanxelé! Xanxelé! E o que você vai fazer agora? Xanxelé! 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 Precisa! Você estragou meu plano! Mas não importa! Eu tenho a vingança! E... Não preciso nem dizer... Super Ultra Presto! Transformar! É... Vocês acharam que estavam livres de Yakra? Não! A gente vai ter a fucking Yakra 13, moleque! Chora mais! Xanxelé! 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 Ou coisa do tipo, tá ligado? Porque tipo, ela só... O gelo 2 não vai dar dano na Yakra! Tipo, nem tentem! É muito bosta! Então o que eu vou usar é a técnica dupla dela com a Ayla... Stalakthitch! É isso né? É... Que é a única coisa que a gente vai dar dano! Mais a... Dark Matter! No Magos! Eu fiz algumas estratégias nessa luta aqui, mas tipo, a mais... É, a mais divertida é essa aqui! Oh f***! que eu tenho que roubar antes que eu me esqueça. Esse é o único jeito da gente dar o máximo de dano possível em um turno. Tem que ficar ligado pro nosso HP também, mas no começo, nesse momento, ele não vai estar dando tanto dano. Vai chegar um momento que ele vai falar umas paradas, aí sim vocês vão... Ai, armadura luz, é nóis. Aí sim vocês vão saber que ele vai começar a dar dano. Mas é só manter o HP acima de uns 300 que a gente tá de boa. É bem difícil a gente morrer aqui. No final, ele usa uma... No final, ele usa uma técnica, tipo quando o golem morre, tá ligado? Os bosses lá. Eles dão tipo um last hit, um last stand bolado na gente. E é capaz, pode matar um dos nossos prodmembers, se vocês estiverem low. Mas, se isso acontecesse, perder alguma XP, whatever, na real. Tipo, XP nesse momento, é... Se bem que eu não posso ficar... Eu vou ficar zoando também em XP, porque eu tô meio... Deixa eu usar um arremesso aqui, vamos ver quanto dano dá. Triple kick dá 1500 de dano, né? Isso aqui dá... 1000 e... Ah, triple kick ainda dá um pouco. Caraca, mano. Eu acabei de usar um turno com a ela, velho. A haste é muito bom, cara. Rapidez. É uma magia muito útil, pena que só a Marley pode ter ela, tá ligado? E, tipo... O que você pode ter com os outros personagens não compensa você... Trocar isso só pra ter o race, ou seja, botar a Marley na party. O que é triste. Podia ter outro jeito de conseguir race. Aí, ó. Agora ele vai começar a dar dano. A sua fraqueza é alguma coisa. Aí, isso pode dar muito dano no personagem de sua vez. Se pegou no José... Cara, eu tenho que trocar esse nome do Magos, velho. Eu esqueci. Se pegou no José, tá de boa, porque ele é o que... Era o que ele tinha mais... Mais vida. Ah, barreira. Isso aqui aumenta a nossa defesa mágica. Então, se vocês quiserem usar... Eu vou usar mais pra frente em alguma boss fight, mas, tipo... No momento, não vai ser agora. Eu vou usar um ginseng aqui. Ô, louco. Tá vendo? Agora que ele começa a dar dano, então... Começa a dar um problema. Por isso que eu não queria gastar turno com Magos. Fora que ele tá sem MP também. Então, eu vou tentar manter o Magos Standby. Pra ele ficar curando. Ela já deve estar quase morrendo. Eu acho que ela tem... Aí, ó. There we go. Cara, meus predicts ainda funcionam. E esse é o golpe que eu falei que ela, tipo... Dá por último, depois que ela morre. Então, se vocês matarem ela, menos dano... Mesmo dano... Nossa, deu muito dano. Mesmo dano... Então, tipo... Antes de matarem ela, vocês veem que vocês estão matando. Ela tem, eu acho que 18k de HP. Deixa eu confirmar aqui. Vou pausar o jogo só pra descer aqui. Rapidão. Só pra vocês não ficarem... Ela tem 18k... Putz! O que eu tô fazendo, véi? Meu Deus. Essa aqui é minhas notes. Pra quem, ó... Então... Se quiser ler, eu passo o vídeo. Ela tem 18k mesmo de HP. Lembrei de cabeça. Da hora, véi. Então, é isso. Essa foi a sidequest. Basicamente. Agora é só coitinha. Ah, não. Ainda tem uma coisinha pra fazer. Eu esqueci. Ah, eu mantenho o HP sempre, igual eu falei, sempre acima de 300k. Porque é basicamente o máximo de dano que aquilo pode dar, véi. Se você estiver tomando bem mais de 300k de dano, você tá com alguma equipe errada ou bem atrás em level. Tudo bem, filha. Eu também não estive presente quando você mais precisou. Então, essa sidequest é mais pra, tipo, uma reconciliação, né? E uma... É o impacto emocional, né? Do background da história da Marley. Porque, tipo, basicamente vocês estão reparando que as... Até que pra ela não tem. Eu achei que ia ter. Tá tendo, tipo, uns background pra gente resolver alguns problemas, né? Das histórias dos personagens. E... Tipo, por exemplo, a da Luca teve aquela do deserto, né? A do robô, Prometeus. O do Frog com a do Cyrus. Agora da Marley. Não teve pra Ayla, né? No Mago. E o do Magos. E, tipo, é triste isso. E o Crono não precisa. Não sei o que a gente está dizendo agora. E isso é tudo opcional que a gente está fazendo. Então, tipo... Então, foi isso que aconteceu. Uai. Vamos? O vídeo está ficando bem longo. Eu te chamava de papai. Sim, sim, você chamava. Oh, meu Deus. Papai. Ela vai dar aquele abraço. Papai. Desculpa. Que amor. Aquele ponto brilhando está me incomodando. Aposto que incomodou vocês também. Quem tem toque está fudido. Bom, eu tenho uns dois minutos pra terminar o vídeo. Eu vou deixar vocês partirem, mas tomem cuidado. Eu cuidei meio da minha filha. Não preocupar. Ela protege de puta. É agora que a gente chega do nada, mano. Randomicamente. Meu que ó, velho. Ele chegou, mano. Aí, vocês não querem me deixar fora do show, né? Deixa eu fazer algumas armas com a concha coída. Extremamente aleatoro, velho. Bom, primeiramente, né? Antes que a gente esqueça. O mais importante é de tudo. Vamos lá pegar aquela chavinha. E sim, essa quest basicamente inteira, tudo que a gente fez foi pra pegar os itens. O mais importante, o mais útil, é os itens que a gente vai pegar daqui a pouco. Isso aqui é uma chave Yacra. O que essa chave faz? O que será? O que será? Acho que isso é meio óbvio, né? Como sempre, a chave é verdadeira. Como é que esses caras não morrem sem ar no baú, velho? Aquele monstro se manteve trancado aqui. Vocês devem ser seus amigos, certo? Essa não, eu preciso me apressar. Tenho que apresar. Nice. Tradução. Tenho que me preparar para a parada do luar. Essa parada do luar é tipo um evento que acontece em alguns finais. Tipo, final normal e tal, geralmente aparece. Anyway. Vamos lá onde está a Rainbow Show. O meu que vai estar aqui. Encerraram. É uma terra ocupada de reflito de magia. Carai. Eu posso fazer um vestido prisma e proporcionar a melhor defesa. Ou posso fazer três vestidos menos defecados. Então, é mesmo aquela escolha que a gente teve no começo, tá ligado? Só que lá naquela parte entre o sabre e o elmo. Dessa vez eu vou pegar o que é bem melhor. Não tem como, cara. Alguém falar que um vestido prisma é melhor. Porque três é um prisma, é absurdo. Primeiro, o vestido prisma é só para menina. Então, já é meio bosta. Os três é um prisma é para todo mundo. E vou mostrar para vocês os status que ele dá. E o que ele faz. Oh, meu Deus. É um prisma. Defesa mais nove, mais protege status. Então, é uma versão da vigília melhorada, tá ligado? Por isso que, tipo, eu não falei para vocês comprarem. Meu Deus. Comprem vigília. Vocês vão precisar. Porque a gente ia ter isso aqui, tá ligado? Eu comprei umas, uns dois vídeos atrás, mas, tipo, só porque, tipo, tinha muito dinheiro sobrando e eu passei lá e comprei. Mas, mas, pela defesa a mais mesmo. Defesa física e não pela, o bônus proteger contra status. Enfim, tenho que terminar o vídeo meia hora. Desculpa, mas é a vida. A gente está terminando o jogo. Falta apenas uma sidequatch, duas. A gente vai zerar o jogo em máximo quatro vídeos ou cinco. Então, é isso aí, gente. Deixe aquele like. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Vocês estão ligados. Coraçãozinhos. São dois presos para o Lange Amor. Toma junto aí. Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.